Hoje é sábado e eu vou que vou Vou procurar uma cretina louca pra fazer amor Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou E quem não falou Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô O maconha do caralho, fez eu gostar de tudo a que você tira Oh caralho, oh caralho Põe a lá do ziga pra eu descober o ombro Oh caralho, oh caralho Põe a lá do ziga pra eu descober o ombro Digo, digo, quase Só faz só pra perda só Hoje é sábado e eu vou que vou Vou procurar uma cretina louca pra fazer amor Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou Vou bloquear meu celular, quem falou comigo falou Calma aí, deixa eu acender uma baseada aqui Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô Vai pra casa do caralho que hoje eu tô que tô Tô que 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 tô Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí micô Ô maconha do caralho, me deixa eu acender uma baseini Ô maconha do caralho, fez eu gostar de tudo a que você tira Ô caralho, ô caralho, a barconha lá do Ziga faz outro descovelou braço Ô caralho, ô caralho, a barconha lá do Ziga faz outro descovelou braço Diga faz outro descovelou braço